Estamos aqui na cidade de São José da Tapera, acompanhando a procissão do padroeiro Santo Antônio do Padre. A paixão sairá daqui a poucos instantes em direção ao Índio da Água das Flores. Certo? E nós teremos acompanhamento de ciclistas, motociclistas, carros e caminhões. Obrigado e vamos seguindo aí nas nossas transmissões. Valeu! Viva Santo Antônio! Viva! 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 V O meu azer, o compromisso e o meu descanso, o meu direito e o meu dever. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Os meus projetos, olhando em frente, o meu sucesso e a decepção, o sofrimento que entrega a gente. Sonhando o sonho que eu vou gritar, quando Jesus passar. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL